Ae, voltamos para mais confrontos absurdos, desta vez na Operação Jardim Flamejante. E estamos aí sob liderança do churras milho, que é um milho gaúcho, porque o tema da nossa operação hoje é calorão infernal no Rio Grande do Sul. E eu não estou brincando com vocês, é por isso que eu estou gravando este vídeo, seis e quinze da manhã, porque ontem estava um calorão desgraçado aqui que eu não consegui gravar. Então eu não sei que horas que vai sair este vídeo, tá? Talvez saia aí antes do meio dia, eu não sei. Então, para entrar no clima, literalmente falando, vamos botar só personagens de fogo. Vamos botar um suporte de fogo, que vai ser a Flor Flamejante. Aí está. Vamos botar um tanque de fogo, que vai ser a Carnívoro Flamejante. E um dano de fogo, outro dano de fogo, né? Além do churras milho, que vai ser a Ervilha Flamejante. Vamos botar fogo geral. Então, antes de tudo, galera, por favor, clique no gostei, dê um like fervente aí, para dar uma força para o canal e para a série, beleza? Vamos defender onde? Vamos defender no C? Acho que faz muito tempo que eu não faço uma defesa no C aqui nas areias arenosas. É, o negócio vai esquentar agora, hein? Não, só fazendo trocadilhos sarcásticos. Eu não estou brincando com vocês, não, cara. Eu não consegui gravar ontem, dia e noite. De tarde, dia e noite e até de madrugada. Está um calor desgraçado aqui no Rio Grande do Sul. Procurem aí no YouTube, calor no Rio Grande do Sul, que vocês vão ver que eu não estou mentindo. Eu vou botar um perfume gomelo. E... Eu vou botar o quê? Eu vou botar a boca do dragão. Vou tacar fogo em todo mundo. O negócio é fogo. Hoje é fogo geral. O problema é que o boca do dragão aqui, ele não tem muito alcance, né? Vou botar isso aqui. Exatamente, o carinha concordou ali. E daí, galera... Vou botar outra boca do dragão. Só pela zoeira. E daí, galera, é o seguinte... O carinha já está tentando dar umas snipadas. Queima ele! Vai daí! E daí, galera, o negócio é o seguinte... Eu tinha falado em dezembro que as operações voltariam depois do dia 10 de janeiro. Eu não falei dia 10 de janeiro. Eu falei depois do dia 10 de janeiro. Certo? E disse mais. Eu disse que voltaria provavelmente... Provavelmente no meio de janeiro. E aqui estamos, né? Hoje é dia 15 de janeiro e aqui estamos, exatamente no meio de janeiro. Quer dizer... O meio de janeiro exato será amanhã, na verdade. Já que o... Já que o mês tem 31 dias. Mas, enfim... Estamos aí no meio de janeiro. Conforme eu disse. E eu me lembro de ter falado o português bem claro. Voltava até depois do dia 10 de janeiro. Então, agora, sempre aos sábados... A gente faz operações, certo, galera? O que é que ele tá... O que é que ele tá me atacando de longe? Olha a bomba de feijão sombreiro. É o negócio mais caliente. É isso aí. Vocês estão vendo que... Os personagens... Os personagens estão todos mestres, né? Porque eu tô gravando no Xbox One. Todos estão com umas personalizações aí... Muito loucas, né? Detenha a grande horda. Vamos ver. Eu podia... Botar isso aqui na frente... Do boca de dragão... Olha, eu atirei em mim aí, né? E aí a gente vai fazendo a rotação, né? E se vocês são espertos... Vocês estão vendo que eu estou na dificuldade... Normal... Mas como assim... Todos os personagens são mestres? Calma. Depois a gente aumenta a dificuldade. Olha aquilo ali. Depois a gente aumenta a dificuldade, tá? Como isso aqui é o iniciozinho da nova playlist aí... Das operações... Em... 2022... A gente começa na dificuldade normal. Mas daqui a pouco a gente já muda pra dificuldade difícil aí, né? Lembre-se que eu tô gravando aqui... No calorão. Então... Essa dificuldade normal aqui no início do ano é apenas um aquecimento. Mais um trocadilho... Sarcático. Aí tá. E agora... Ervilha Flamejante. A minha Ervilha Flamejante é aprendiz de feiticeiro. Hora da 4, né? Depois na Hora da 5 a gente volta com o Churrasmilho, que é o nosso Churrasqueiro Mestre. Gider Squadron. Tá vindo uma galera aqui? Não, 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 não. Dois soldados atirando em mim, não. Não, não, não. Socorro! 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 Que tal me curar? Dá pra me curar ou não? Eu vou... Eu vou... Melhoria de vida na Flor Vampira, porque ela tava com 85 de vida. Aí eu me pergunto... Onde que esse cara esteve nos últimos anos? Porque os girassóis receberam um bônus de 10 de vida todos os girassóis faz muito tempo, viu? Quer ver, ó? Olha aqui, não, não, muda pra Flor Flamejante. 110 de vida. E tá sem melhoria de vida. Cara, faz uns dois ou três anos que os girassóis estão com 10 de vida a mais. Ah, então o Yeti veio pra tentar dar um refresco pro calorão. Nós estamos aqui no calor do deserto, né? Estamos aqui nos Egitos. Eu tô falando pra vocês que eu já botei uma operação aqui pra me ambientar. Olha, eu agradeço bastante tu vir aqui tentar dar uma refrescada na gente, mas tá mandando gelinho. Já era. É legal que aqui tem um riozinho aqui, né? Tem água aqui de todos os lados. É pra dar uma refrescada mesmo. Então, o que que tá acontecendo? Fogo geral, sintam o calor que eu tô sentindo aqui no Rio Grande do Sul. Tudo bem? Olha, a carnívoro tomou um dano ali. Cadê a carnívoro? A Flor Flamejante não tá querendo curar a galera, né? Vocês estão notando isso. E é a vez dela. Então, começamos as operações em 2022 de forma quente. Que geralmente falando. Tem missãozinha aí ou não? Ah, esse cara vai me fugir. Sintam o calor do sol. Sai da frente aí, ô cabeça de emprego. Se eu te vai solar, tu para bem na frente. Se o calor tá fritando os teus minhós, não é possível. Então, por favor, né? Não esqueçam de dar o like aí. Porque esse é um momento ideal para vocês incentivarem mais vídeos de operações. Quem sabe a gente faz dobradinhas de operações no sábado ou ficamos só... Pô, os caras tiraram. Ou ficamos só com um vídeo ao sábado. Ordem especial. Ataque dos robôs. Legal. Cosma. Nossa. Vocês são resistentes ao calor. Só tô vendo a galera explodindo. Aí vem mais. Vamos agora. Esses carinhas eu acho que não caem na... Na era da skin. Meu Deus. Vocês estão vendo esse fogaréu? É assim que eu tô me sentindo. Olha o churrasmilho. A flor filamejante não tá curando ninguém, cara. Não sei qual é a dela. O churrasmilho se... Ele se curou ou foi ela que curou? Sem nocaute, hein? A gente não vai morrer. Nós somos a galera do dano contínuo. É a gangue do dano contínuo. É a gangue do dano contínuo. É a apelação? É, é. No PVP, né? Aqui como a gente tá brincando aqui no PVE, não tem problema a gente usar dano contínuo. Chega aí, ó. Mete a cara. O cara escondido. Isso tudo é medo da Irminha Dora. Ah, o churrasmilho... O churrasmilho vai... Vai matar o cara. Por que que eu não tô acertando os caras? Ah, agora tu resolveu o curar? Oh, vamos lá. Aqui tem um zumbi no caixão, cara. Bom, eu no dano contínuo. Muito bem. Horda 9. Aí a gente vai com o vice-líder da operação, que é a Flor Flamejante. E aí na Horda 10 a gente vai com o churrasqueiro mestre. Churrasqueiro de zumbis. Não é soldado aéreo, é? Peraí, tem mais. Meu amigo! Quase que me mataram, cara. Tá, e agora churrasqueiro mestre. Vamos ver o que que vem. Será que vem agora três Yets pra dar uma refrescada no ambiente? Não, vem o devorador. Barão, um morcego. E uma graninha extra. Então, lá, vai ser suave. Bom, gelo não adianta contra os chefes. Então, vou botar... Boca do legal. Isso aí, tacar fogo em todo mundo. O que que é isso aí, meu? O que é isso? Eu fui pra trás, ao invés de ir pra frente, com loucurença. O devorador não sabe o que faz. Tá todo mundo na volta dele. Tá. Deixa eu botar o cara aqui na cura e trazer a flor flamengente. Porque se não, os caras vão matar ela aqui, ó. Ai, a flor flamengente, a minha flor vampira. Eita aí, de vida. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Tem que curar esses caras. Não é esse, cara. Esse, cara. O rasmilho tá tankando bem ali, ó. E a ervilha aqui... A ervilha foi procurar cura. Beleza. Então... Cadê o cara? O cara que teleportando, que cara chato. Sai fogo. Não dá pra engolir carnívora. A carnívora sempre passa as ideias de engolir os hundis, cara. Ai, minha filha. Manda fogo que eu tô te curando. O carinha tá tankando, hein. Olha isso, meu. A carnívora querendo engolir de novo. Olha isso, meu. O cara... O cara já tomou um milhão de dano e não cai. E era pra eu estar jogando churrasminho. O que é isso? O que é isso aqui, cara? Bugou. Olha isso. Tchau. Eu bato no chefe nem pra trás. Tá, agora a gente vai de carnívora. Que é o terceiro da equipe ali. Eu mudei pra flor flamejante pra curar os caras e me esqueci que eu tinha que jogar com o churrasminho. É bom eu jogar com a carnívora aqui, né? Pra evitar que ela tenha a ideia brilhante de sair pra engolir os caras. É, vocês caíram na minha armadilha. Tô. E um soldado e um pirata ali subindo o morro. Vou tirar a cura. Falta 44 segundos. Eu posso sair pra matar esse cara. Não tem problema. Pogo geral. Oh, essas explosões aí. Esses zumbinhos bomba aí. 26 segundos. Tá chegando a hora, galera. O Dave vai vir nos buscar. Eu sei que tu é piloto. Não sai ninguém aí, meu. Não sai ninguém da área agora, hein. Aí está. Uma operação de jardim aí. Uma temperatura amena de uns 40 graus. Aí pra gente começar o ano fazendo um bom aquecimento. Certo, galera? Se gostaram do vídeo, não esqueçam de dar o like e daí a gente retorna com mais operações sábado que vem.